A lista promete dar mais transparência para quem aguarda por procedimentos realizados por meio do SUS em Santa Catarina. A lista será dividida por especialidade médica, consultas, exames, intervenções cirúrgicas ou procedimentos. O paciente terá a privacidade respeitada e será identificado pelo número do Cartão Nacional de Saúde. A relação dos pacientes deverá ser publicada na internet, nos sites oficiais do governo e eles serão chamados pela ordem de inscrição, com exceção dos procedimentos emergenciais que precisarão de atestado de um profissional competente para serem adiantados. A lista de espera deve conter a data da solicitação do procedimento, a posição que o paciente ocupa na fila de espera, a relação dos já atendidos, a especificação do tipo da consulta e a estimativa de prazo para o atendimento solicitado. A lei ainda faculta a criação de um serviço gratuito para que os pacientes possam consultar a lista pelo telefone.